Salve, pessoal! Estamos aqui começando mais um Mentes Temperadas e hoje a gente vai estar conversando com a Luísa, uma gaúcha que foi para Hong Kong ensinar os hongkoneses a cozinhar. E ela está abrindo aqui a temporada Mentes Temperadas na Ásia. A Luísa, que já está há algum tempo em Hong Kong e antes morou na China, vai contar um pouco da experiência dela para nós. Bem-vinda, Luísa! Obrigada, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês dois. E aí, como é que é dar aula para os hongkoneses ou para os chineses? Eu não sei como é a forma certa mais de falar. A gente tem que diferenciar aqui os hongkoneses dos chineses, senão a gente vai ter briga. Aqui o pessoal é um pouquinho criterioso em relação a isso. Então, até às vezes quando tu chama um hongkoneso e diz, ah, tu é chinês? Não, eu sou de Hong Kong. Eles se diferenciam entre eles, né? Mas, então, está sendo uma experiência nova para mim, apesar de eu já ter sido professora no Brasil. É uma experiência completamente diferente dar aula para pessoas asiáticas, principalmente pessoas que falam pouco inglês. Então, muitos dos meus alunos, eles são hongkoneses, estão falando só o básico em chinês. Alguns deles vêm de escolas internacionais, então a gente também recebe alunos de fora, como, por exemplo, de Londres, tem pessoas da Índia, Nepal, Filipinas, Tailândia, Japão. Então, toda a parte da Ásia que a gente acaba também pegando alguns alunos que vêm de fora para estudar aqui ou que estudam em escola internacional e migraram para a nossa escola para poder se formar como cozinheiras, né? É, que legal. Bem diversificado aí, quantos passaportes na sua sala de aula? Você imagina que você tem uns 10 passaportes diferentes? Com certeza. Assim como tem na variedade de professores também, que a gente tem professores de todos os lugares do mundo, né? Até uma brasileira está lá no meio, então tem professores brasileiro, suíço, de Londres, dos Estados Unidos, também tem um local. Então, a gente trabalha com pessoas do mundo todo. E você dá aula de cozinha asiática ou você dá aula de cozinha clássica europeia, francesa? Como é que o curso é focado aí? Então, no Brasil eu ensinava, sim, comida asiática, porém aqui na escola onde eu estou trabalhando no momento é voltado só para o Western. Então, o nosso foco é cozinha francesa, italiana, basicamente cozinha francesa e italiana, mas nós temos os cursos de curta duração, que mais ou menos um mês e meio, que aí sim a gente tem cozinha espanhola, cozinha portuguesa, comida brasileira, que inclusive eu sou uma das que coordena. Temos outros tipos de comida, então, mas nada voltado para a área asiática. Eles querem ser reconhecidos como a única escola focada em comida Western. Entendi. É a Universidade Politécnica de Hong Kong, né? Na verdade, é Hong Kong Culinary Academy. Hong Kong Culinary Academy. E quanto tempo já tem esse curso de culinária nessa universidade? Essa universidade, ela existe em Hong Kong há 18 anos. 18 anos. Legal. E agora, indo para o que você deu aula no Brasil, né? Para Geraldo Scavone, né? A Iris Scavone. A Iris Scavone. Geraldo, meu nome. A Iris Scavone. Mas você deu aula uns 4, 5 anos atrás, certo? Vai fazer quase 6 anos já. Foi quando eu resolvi voltar para Hong Kong. Porque eu estava lá durante 3 anos. Eu estava lecionando no Brasil. No Brasil. E como é que você vê a sua carreira, assim, como educadora, né? 5 anos atrás, dando aula no Brasil. Aí você voltou para... Foi para a Ásia. Voltou para Hong Kong. Aí você trabalhou em alguns restaurantes. Alguns deles renomados. E até restaurantes com estrela Michelin. E aí você volta da aula. Como é que era a educadora Luísa 5 anos atrás? E a educadora Luísa hoje com essa experiência que você ganhou nesse meio termo? É importante ressaltar que eu resolvi voltar do Brasil para Hong Kong. Porque eu estava em busca de mais conhecimento na área asiática. E foi que mexeu as coisas. E eu acabei desviando um pouco o caminho. E voltei a trabalhar em restaurante. Peguei mais experiência. O que no fundo era o que eu queria. Mas o meu desejo sempre foi lecionar numa escola internacional. Então eu acabei deixando esse desejo um pouco de lado. Por medo de não ser bem aceitada. Ou de repente não ser boa o suficiente para uma escola aqui. Porque eu sei o nível das escolas aqui. E são diferentes das do Brasil. Então eu acabei deixando de lado. Até que ano passado eu disse. Não, eu vou tentar. Eu vou mandar o currículo. Vamos ver o que vai dar. E deu certo, graças a Deus. E o que eu posso te dizer em relação a minha pessoa. Cinco anos atrás como professora e agora. Uma Luísa muito mais madura. Sem dúvida. Com muito mais bagagem. Muito mais informações e conhecimento para passar para os alunos. Muito mais séria também ao mesmo tempo. O que não sei se vai ser muito bom para os alunos. Enfim. Mas também ao mesmo tempo. Eu posso dizer que é tudo novo. Porque uma coisa é tu lecionar no Brasil. Usando a tua língua mãe. Para pessoas de um jeito que a gente sabe como lidar. A gente sabe como falar com brasileiro. E brasileiro para brasileiro. Mas aí quando tu chega do outro lado do mundo. Num país que é totalmente machista. Onde eles te olham e não dão nada. Infelizmente eles têm um preconceito contra a mulher. Ainda mais por eu ser nova. E aqui em Hong Kong. Dentro da educação. Eles sempre priorizam pessoas bem mais velhas. Eu digo assim. Acima de 60. Seria. Para vencer tem que ser bom mesmo. Para vencer aí. Tem que mostrar serviço mesmo. Tanto que as primeiras semanas. Quando eu estava dando aula. Estou dando aula de um curso de curta duração. Mas são para alguns alunos que participam do nosso full time course. Que é o curso de 3 anos. E um deles voltou para mim e falou. Nossa professora. Tu é muito nova né. Tu tem cara de nova. Tu deve ter o que? Uns 30 anos. Eu falei. Não. Eu tenho 30 anos. Aí ele falou. Nossa. Mas já é professora? Aí eu falei. Com quantos anos tu começou a trabalhar na área? Ele. Ah. Faz um ano. Seis meses que eu comecei. Eu falei. Eu trabalhei desde os 13. Então não é a questão de eu ter 30 anos ou não. É a bagagem e a experiência que eu tenho comigo durante esse tempo todo. Sim. Eu estou tentando quebrar um pouco esse paradigma aqui de idade. Sim. É que muita gente assim. Eu entendo. Mas não concordo né. É assim. Porque quando eu fiz a minha faculdade no Brasil. Eu tinha amigos meus. Que tinham feito as faculdades no Brasil. E eles tinham professores que foram alunos. E depois de se formarem. Já começaram a lecionar. Então assim. Eu não discuto muito a qualidade do professor. Eu imagino que sim. Que eles aprenderam bem. E eles iam ensinar aquilo que eles aprenderam. Então assim. Eu fiz a minha faculdade de gastronomia. Eu já estava. Vamos dizer assim. Já estava trabalhando no mercado. Eu já era chefe de cozinha na verdade. Mas eu queria ganhar mais bagagem na parte. Não na parte gastronômica. Mas na parte de gerenciamento de cozinha. De gerenciamento de alimentos e bebidas. E quando eu fui procurar uma faculdade. Eu procurei uma faculdade. Onde eu pude ver o currículo dos professores. Para falar assim. O cara tem que ter no mínimo cinco anos na área. Trabalhando para depois. Ter virado professor. E aí as pessoas acham assim. Ah. Ela tem 30 anos. Já que você falou. Eu não ia perguntar. Eu não ia falar isso. Mas já que você falou. Ela tem 30 anos. Depois ela mal se formou e já dá aula. Ela ganhou experiência onde? Por exemplo. A pessoa não sabe. Você começou a trabalhar nova. Começou a trabalhar antes de estudar. Que depois você teve a oportunidade de trabalhar em grandes restaurantes. Eu acho que assim. Um erro muito grande que alguns alunos fazem. Não todos eles fazem. É não olhar o currículo dos professores. Antes de questionar. Porque o questionamento não é problema. O problema é você questionar sem fundamento. E quando você tem fundamento. Não tem problema. Aí você questiona. Você desafia. Porque você quer entender a pessoa que está do outro lado. Mas se você não olhou o currículo da pessoa. Não sabe de nada. Exatamente. É julgar o livro pela capa. Justamente a que você falou. É. Mas é importante que você mencionou isso. Porque eu sempre tive muito em mente isso. Tanto que o que me fez voltar da China. Que eu já morava na China em 2011. O que me fez voltar de 2011. Esses três anos que eu morei lá. E voltar para o Brasil. Foi justamente a falta de bagagem. A falta de conhecimento que eu tinha. Porque eu recebi várias propostas para trabalhar em hotéis. Porém na hora de fazer o visto. Eles pediam meu certificado. Meu diploma. E eu não tinha. Porque eu não tinha terminado a faculdade. Então foi quando eu decidi voltar para o Brasil. E eu disse. Bom. Eu prometi para mim uma coisa. Eu vou terminar minha faculdade. Eu vou me especializar. Eu vou trabalhar em todos os lugares que eu puder. Pegar todo o conhecimento que eu puder. E quando eu estiver pronto eu vou voltar. Então eu coloquei isso como meta. Então eu voltei para o Brasil. Terminei a faculdade. Fui para Porto Alegre. Trabalhei em vários restaurantes como chefe de cozinha. Comecei já pelo lado errado. Eu já tinha feito antes. Como é que fala? Estágio. Eu já tinha feito estágios antes no Brasil. Mas meu primeiro emprego mesmo de carteira assinada. Eu já fui como chefe de cozinha. Porque o dono da empresa conhecia um dos chefes que deu aula para mim. E o chefe me recomendou pessoalmente. Ele falou assim. Não. Contrata ela porque ela tem capacidade para tomar conta desse restaurante. Não é um restaurante muito grande. Então ela tem capacidade. Aí fui eu. Eu fui novinha. Não digo que isso foi certo. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não foi o caminho correto. Eu sempre digo que todo mundo tem que começar de baixo. Porque a responsabilidade é muito grande. E às vezes tu vem com o nariz lá em cima. Achando que tu é a maior. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria mudar e fazer acontecer. E no final as únicas duas pessoas que eu tinha comigo na cozinha eu perdi. Gerenciamento de pessoas não é fácil. RH fica cada dia mais difícil. Não só no Brasil, mas em todo lugar. Aqui em Dubai não é fácil também não. Gerenciar pessoas. Cada um tem seu estilo. Cada um tem sua forma de gerenciar e liderar. Mas em todo lugar o desafio é maior. Ainda mais com essas questões de diferença de idade. Então você tem a geração aqui, a geração ali, a geração assado. Então sim, eu sou um pouco mais velho que você. Então sim, eu gosto de trabalhar com a galera que está perto da minha idade. Porque eu gosto de trabalhar com a turma da quinta série. Eu gosto de contar as piadas da quinta série. Eu gosto de ter aquela vibe da quinta série. E aí quando o pessoal é muito mais novo, é difícil ele interagir. E entender a piada daquela turma também. Às vezes a galerinha dos 25 anos, dos 22 anos, faz uns comentários que não faz na maldade. E aí eu não entendo. Desculpa, traduz aí. Coloca aí em português ou em inglês. Porque eu não estou entendendo o que você está falando. Realmente, gerenciamento de pessoas é um grande desafio para qualquer chefe que começa, que inicia na carreira. Mas eu acredito que com experiência, que era uma coisa que eu não tinha. Mas com experiência, você vai adquirindo, vai se moldando conforme o lugar que você está. Que foi a mesma coisa quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá para ser sou chefe também, eu tive que me moldar. Porque o pessoal aqui não é o mesmo pessoal do Brasil. E a forma de tratamento aqui é muito diferente. Aqui em Hong Kong, tu pisca o olho. Tu tem oportunidade de emprego. Então se tu tratar mal, ou falar um pouquinho mais alto. Ou de repente falar de um jeito que não é mais correto. Que a gente não aceita mais na cozinha. O pessoal pega e vai embora. Eles nem avisam. Eles só não aparecem mais. Então, é bem complicado aqui. Vou te falar. Eu tenho um amigo meu que trabalha em Hong Kong. A gente fez um evento junto, né? Uma nota. E aí ele falando... É, o Gustavo. E aí ele comentando com a gente assim. Ele falou, olha, aqui é mais ou menos duas máfias. Você tem as máfias dos filipinos e a máfia dos nepalês. Você pode brigar com um. Mas se você brigar com os dois, você não tem funcionário. Porque eles comunicam com todo mundo e falam, olha, esse chefe, esse gerente, esse proprietário é bom, é legal. E esse é ruim. E esse não serve para nós. E quando ele fala não serve para nós, você só tem uma comunidade para contratar o pessoal. Porque você tem... Pelo que eu entendi quando eu estava fazendo um evento com ele, tem muito pouco hongkoneis ou chinês que trabalham em restaurante em Hong Kong. A maioria dos funcionários que se contratam em restaurante ou são filipinos, nepaleses ou de Bangladesh. Então ele fala, olha, você tem que saber temperar bem ali, conversar com eles, puxar a orelha no limite certo, porque se você passar, você entra na lista negra. Ele falou, entrou na lista negra, passei de piso. É, isso é o que ele falou, é verdade. Claro que se comparar a quantidade de nepalês e filipinos para chinês, com certeza a maioria vai ser eles, nepalês e filipinos, porque a mão de obra é barata. Então a maioria dos restaurantes acaba querendo contratar esses dois tipos de nacionalidade porque eles vão oferecer um salário muito inferior que um chinês, desculpa, que um hongkonez não aceitaria. Não, você pode... Entendi. Por exemplo, quando eu trabalhava no restaurante Michelin Star, essa era uma grande diferença que tinha, assim, que tu consegue ver de todos os restaurantes que eu já trabalhei, como lá era um restaurante totalmente francês e ele dava prioridade, né, o dono do restaurante dava prioridade em contratar pessoas francesas. O tratamento que nós tínhamos é aquele tratamento de old school, que é aquele xingamento e paulada e vão pra cima porque tu vai se queimar e era assim, pressão. Aquilo que a gente fez no filme. Wish app, wish app. É bem isso, era o wish app pra tudo. E tinha um chinês, um hongkonez que trabalhava comigo na sessão de garnish e ele simplesmente pegou e largou fora. Ele ganhava um salário bom, um salário muito maior do que qualquer outra pessoa ganharia, porque ele tem uma experiência bacana, mas ele não aceitava desaforo. E um dia o chefe começou a xingar ele e falou, sai daqui, que tu é um merda, sai daqui agora, ele pegou as coisas e nunca mais voltou. Acontece, acontece. Falando de restaurante agora, dessas experiências que você já teve, porque você já trabalhou acho que em três ou quatro restaurantes em Hong Kong antes de dar aula e um deles é um restaurante com estrela Michelin, né. Primeiro assim, né, como é que você conseguiu o trabalho nesses restaurantes? Porque Hong Kong, pra conseguir vista, é uma coisa meio limitada, assim, você tem que ter um bom currículo, você tem que muitas vezes conhecer alguém que introduz o seu currículo pra alguém. Porque eu mesmo tentei ir pra Hong Kong algumas vezes e cheguei a fazer algumas entrevistas, mas nunca passei na segunda ou na terceira parte do processo. Conta pra gente como é que foi a sua ida pra Hong Kong e conta um pouco sobre o conceito desses restaurantes que você trabalhou aí. Eu vou explicar, então, como começou, na verdade, dessa vez eu não tinha intenção nenhuma em vir pra Hong Kong. Eu fui direto pra China, quando eu vim dessa vez de volta em 2018. E eu tava trabalhando num restaurante português lá, porque assim que eu cheguei, na verdade eu fui pra China sem nada, sem nada em vista, sem nem... Que lugar é da China? No sul. Da Munguã. Cidade dos Sapatos. Onde tem muito gaúcho. Muito gaúcho. Então, eu cheguei lá em Donguã sem nada, sem trabalho, sem casa, sem nada. Só tinha o visto na mão. E um dia depois viram no Facebook que eu tava por lá e me chamaram pra trabalhar num restaurante português. E o restaurante fechou. Depois de um mês, eles já estavam meio quebrados. E chinês, né? Chinês, realmente, eles são muito medrosos em relação a new restaurants, coisas diferentes. Então, eles resolveram fechar e abrir uma casa de chá. Beleza. Eu disse, bom, conversei com uma pessoa que eu conheci aqui em Hong Kong e ele me falou assim, por que que tu não tenta mandar o teu currículo pra Hong Kong? É um país internacionalizado, com culturas de todo o mundo e vai te abrir portas pra qualquer lugar que tu quiser trabalhar. E o principal, todo mundo fala inglês. Eu falei, putz, eu nunca via Hong Kong como uma coisa assim, palpável de trabalho. Eu via como um negócio de passar final de semana, curtir, né? Aí eu mandei meu currículo pra vários lugares. Eu vou te falar assim, ó, eu devo ter mandado no mínimo uns 100 currículos. Porque eu mandei muitos currículos. Mas três lugares me responderam. E dois deles disseram que não poderiam me dar visto. Porque o meu currículo era muito bom e tal. Eu fiz um, até fiz um teste. Eu não sei como é que funciona agora em outros lugares. Mas é que tu não é contratado se tu não faz um trial, né? Então eu passei por um trial com eles todos. E dos três lugares, só um que disse que poderia me auxiliar com o visto. Que poderia me dar um sponsor. Então foi o Black Sheep. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei como sou chefe na confeitaria. Que também foi um desafio pra mim. Porque eu nunca tinha trabalhado só na confeitaria. Eu sou aquela chefe brasileira. Que no Brasil a gente faz de tudo, né? É doce e salgado. Então eu sabia fazer os salgados e os doces da nossa cultura. Enfim, claro, da culinária francesa. E me introjetei ali. Eles fazem ali num restaurante só sobremesas francesas. Então acabou dando certo e tal. Eu fiquei trabalhando com eles um ano e meio. E eu comecei a sentir que eu já não tava mais empolgada. Quando eu começo a entrar numa questão de monotonia. Aquela coisa que não muda. E eu já aprendi tudo que eu podia dentro daquele lugar. Eu começo a criar asas. Então eu comecei, tipo assim, foi muito... Tô falando a verdade, foi muito louco. Porque eu só comecei a mentalizar. Eu quero sair daqui. Mas eu só vou sair daqui se for algo muito melhor. E eu não procurei. Mas eu só mentalizei isso. E uma semana depois eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem do nada. Do dono do restaurante do Luiz. Falou assim, ah, um amigo meu me mandou o teu currículo. A gente gostou muito. A gente quer fazer uma entrevista contigo. Eu nem sabia quem era o cara. Fui pesquisar na internet e tal do Julian Royer. Aí eu caí. Meu queixo caiu. Eu digo, meu Deus. O Julian Royer, quando eu comecei a trabalhar com eles. Ele foi eleito o melhor chefe da Ásia. Então, eu disse, não, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com o melhor. Com o cara mais foda. E fui. E foi ele que tava lá. Foi ele que me entrevistou. E assim começou. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Fiquei um ano e meio também. Eu trabalhei em todas as sessões. Na confeiteria. No lugar de manjer. No lugar... Não fui pra sessão de carnes. Porque ele tinha todo um conceito de que na parte de carnes era só os homens. Enfim. Então... Esse restaurante é o restaurante Michelin, né? Estrelado. Esse foi o restaurante Michelin. Na verdade, quando eu comecei. Eu trabalhei na equipe de inauguração. Então, a gente montou todo o restaurante juntos. E nós também ganhamos a Estrela Michelin. Então, é diferente. Eu consegui conquistar a Estrela junto com o restaurante. Quando eu comecei, ele não tinha, né? E foi uma experiência maravilhosa. Eu não me arrependo de nada. Mas... Eu sempre digo pra todo mundo que é completamente diferente do que as pessoas imaginam. Ou talvez seja exatamente como as pessoas imaginam. É pressão. É muito estresse. É 18 horas por dia trabalhando. A fio. Sem parar. Sem almoço. E isso foi o que começou a me bater, assim. Era muito pesado. E eu tava fazendo muita coisa. Eu tava encarregada de três sessões. Então, começou que... Pesou muita coisa. Meu salário... Eu ganhava um salário de... De DM-chef. Mas eu tava fazendo trabalho de sul-chef. E aí, eu trabalhava 18 horas por dia. E tudo começou a pesar. E aí, eu falei, não. Já deu. Acho que já deu. Tinha que dar. Eles tentaram até me segurar. Enfim. Mas eu já... Quando deu, deu. E aí, foi quando eu mudei. E foi trabalhar no etólogo. Que é um conceito que eu também gosto muito. Que é mais da comida saudável, né? A parte mais de keto diet, gluten free, low carb. Então, a gente fazia menus especializados pra cada tipo de cliente. Então, é um conceito completamente diferente do que... Eu não vi ainda nada parecido no Brasil. Da forma como a gente faz. Que é bem personalizado. O cliente faz uma consulta com a manuteniça. E a gente desenvolve um menu especialmente pra ele. Mas... Uma pergunta. Mas é que é um restaurante que ele faz aquele meal plan. Que ele entrega comida. Isso, isso mesmo. O cliente ganha café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Mas não tem... Ele dá um restaurante aberto ao público. Assim, você vai e vai lá pra jantar, né? Você entrega uma comida baseado no que a nutricionista desenvolve pra ele. Na verdade, é um conceito um pouco diferente. Porque, na verdade, a nutricionista só passava pra nós as alergias ou restrições que o cliente tinha. Mas nós fazíamos aquilo tudo dentro de pratos clássicos. Então, é mais um desafio. Fazer uma comida que é entregue na casa do cliente. Fine dining. Porque era assim que a gente trabalhava. Tudo decorado com microherbs, edible flowers. Tudo que tu podia imaginar com pratos típicos. Então, a gente fazia filé, polvoar, bechamel. Enfim, todas as coisas que a gente usa normalmente no restaurante. A única diferença é que as refeições eram menores. A quantidade de calorias diminuía. E toda aquela coisa. Então, foi também uma experiência bem bacana. Trabalhar fazendo 1.800 refeições por dia. De diferentes tipos de comida. Todas, claro, clássicas. Mas, porém, fine dining. Mantendo o conceito ainda até o momento que o cliente recebesse. Legal. Agora, fala assim. A gente falando de cozinha brasileira. Em Hong Kong, vocês têm aí uma nota que ele leva um pouco. Não é 100% cozinha brasileira. Mas, tem mais alguma coisa assim onde o brasileiro consegue ir em Hong Kong? Ou algum conceito que chega próximo? Um arroz com feijão aí? Ou uma coisa assim que leva... Por exemplo, igual o chefe Rodrigo do Mocotó. Ele abriu lá em Los Angeles o Caboclo. E aí, ele serve a comida nordestina em Los Angeles. Tem alguma coisa nova em Hong Kong de conceito brasileiro? A gente tem fora uma nota. Que ele é uma fusão do comida japonesa com brasileira. Nós temos também o Brasa. Que, tecnicamente, seria uma churrascaria. Porém, o Brasa está com ups and downs, trocando da parte administrativa muitas vezes. Então, já não é mais o que a gente pode dizer de comida brasileira. Apesar de ser servido um muspeto corrido, o bufê não é nada brasileiro. Então, hoje a gente está um pouco precário aqui na questão de comida brasileira em Hong Kong. Mas o Brasa, quando abriu, ou em algum momento, ele era um restaurante argentino. Era uma parrilhada argentina. Não era brasileiro. É porque a comunidade brasileira, eu lembro, começou a ir lá. Porque quando eu morava em Pequim e Xangai, igual você comentou. Hong Kong era o lugar para a gente tirar férias, para passar o final de semana, para dar uma relaxada. E eu lembro que a comunidade ia muito no Brasa, mas o pessoal falava que era um restaurante mais argentino do que brasileiro. Então, o chefe continua sendo o mesmo, ainda é o argentino. Porém, com a antiga companhia que assumiu, que foi uma companhia indiana, Dine Concepts, junto com eles, foi um general manager que era brasileiro, que inclusive é um grande amigo meu. E ele mudou o conceito. Ele trouxe o conceito de churrascaria brasileira. Tanto que hoje, se você vai pesquisar churrascaria brasileira, alguma coisa assim, no Google vai aparecer o Brasa. E eles começaram a servir espeto corrido. Então, picanha no espeto, todo mundo vestido e tal, com a faca, vinha na mesa. E era bem bacana. Na época que o Dine Concepts estava tomando conta do restaurante, eles tinham um menu legal, uma carta de doces brasileiros com brigadeiro, quindim, todas as nossas coisas, banana, banana flambada, enfim. E o buffet com feijoada, arroz, tudo como era, moqueca. Aí, passou um ano, faz um ano exatamente, que o Dine Concepts vendeu para outra companhia. E aí, decaiu completamente a qualidade. Posso te dizer que 90% dos brasileiros não vão mais lá, porque está bem feio. E o preço está completamente fora da realidade. Então, não temos. Eu imagino. Mas Hong Kong tem essa coisa de... Uma boa parte dos restaurantes de Hong Kong, ele é gerenciado por empresas especializadas em administrar restaurante. Por exemplo, a Black Sheep. Eu lembro que ela é bem famosa, né? E ela tem vários restaurantes. Depois você tem a... Indian Dine, né? Indian Concepts, é. Dining Concepts, que tem vários restaurantes. E que, por exemplo, o Uma Nota, ele é um restaurante que ele tem um... Como é que é essa coisa assim de... Porque eu lembro que, conversando com uns amigos meus há anos atrás, eles comentavam dessa coisa que acontecia muito. As pessoas abriam restaurantes em Hong Kong, e essas empresas iam atrás dele e falavam, a gente quer o seu restaurante do nosso portfólio. E eles ou compravam, ou eles entravam em parceria. Eles falavam, não, você pode continuar como dono do conceito, mas a gente vai te pagar para comprar boa parte do restaurante. E toda a parte de gestão, a parte de contratação de funcionário, funcionamento, a gente toma conta de toda a dor de cabeça, porque a gente quer botar esse restaurante no nosso portfólio. Você tem informação, sim, que você podia dividir para a gente? Como é que mais ou menos funciona isso? Eu não tenho muita informação sobre essa questão da compra e venda de restaurantes, mas o que eu posso dizer, pelo que eu sei de amigos meus, é que é sempre uma vantagem para eles quando um grande grupo, como o Black Chip ou o Dine Concept, enxerga o business deles e queira comprar. Porque, primeiro, eles compram por um valor bem razoável, ou quando eles vão fazer parceria também, rola uma questão de porcentagem bacana. E a ideia deles é realmente promover o restaurante. Como o Dine Concept já tem uma marca, o Black Chip, então, que é o maior grupo, tem outra marca muito grande, que todo mundo conhece, e a maioria dos clientes que vão lá são clientes fixos, clientes fiéis. Eles vão em todos os restaurantes da marca, do grupo, enfim, assim como o Manota, o Numenaki Group, com certeza seria um bom negócio. Tem muito restaurante em Hong Kong que acaba fechando. Restaurantes que abrem, assim, abriu hoje, daqui a dois meses o restaurante quebrou. Eles não dão conta. Então, às vezes, é muito mais interessante tu vender a tua ideia para uma empresa grande, se é o teu objetivo, que eles vão tomar conta, como tu realmente falou, tu já disse, eles tomam conta de toda parte, tanto até a burocrática, a administrativa, a questão de RH, que tem muita empresa que não tem, tem muita empresa pequena que nem tem RH, não tem parte administrativa que o próprio dono acaba fazendo tudo, né? Aí que quebra. Aí não dá. Mas Hong Kong, assim, por exemplo, é um lugar que se come bem, né? Por exemplo, desde comida de rua para cozinha internacional, ou cozinha hongkonesa, né? É um lugar, assim, que é um destino para gastronomia, né? Você consegue encontrar conceitos de vários lugares do mundo em diferentes níveis, né? Para ter o Iaco, né? Que ele tem aquele, o Fines, que eu lembro que é a primeira vez que eu fui lá e o próprio Iaco foi explicar para mim o conceito, né? Que era uma cozinha nórdica, e o nome referenciava, né? F para a Finlândia, I para a Iceland, N para a Noruega. Então, ele desenhava todo o restaurante para os países nórdicos, né? Então, tinha muito salmão, tinha muito prato. Eu lembro na época que eu fui, a última vez, uns sete anos atrás, ele tinha muita coisa de floresta, que ele ia para a Noruega e trazia na mala ervas que só tinha, assim, nos bosques, né? Da Noruega, para poder servir lá, né? Mas fala para a gente, assim, preço, por exemplo, quando a pessoa sai para jantar em Hong Kong, num restaurante casual ou num restaurante, assim, um pouco mais requintado, quanto que a pessoa tem que preparar no bolso para gastar em Hong Kong? Bom, eu acho que a maioria das pessoas sabem que Hong Kong não é uma cidade barata, né? É uma das cidades mais caras do mundo, e isso definitivamente reflete na noite. Se a gente vai sair para comer, ou até no almoço, o almoço eu digo até que é bem ok, um valor para todos os tipos de restaurante, inclusive fine dining, eles fazem um valor bem razoável, um valor acessível. Agora, quando vira para a noite, parece que tudo dobra. Então, o que eu posso dizer? Primeiro, tudo depende do que tu vai querer comer. Se tu vai querer comer uma comida hongkonesa, ou uma comida chinesa, tu consegue sair entre duas pessoas, gastar uns 500 Hong Kong dólares, show, perfeito, come bem, tudo certo. Agora, se tu vai comer uma comida mexicana, uma comida de, um fine dining, por exemplo, ou uma comida francesa, tu não vai passar de menos de 1.500 Hong Kong dólares. 1.500 Hong Kong dólares, para a galera ter uma ideia, seria mais ou menos quanto em reais ou em dólar? 1.500 Hong Kong dólares vai dar uns 1.200 reais. É, então é um bom investimento, hein? Sem contar a bebida. Sem contar a bebida. Então, fala aí, um lugar que você sugeriria para comer em Hong Kong, assim, fala, quem vem em Hong Kong tem que passar nesse lugar aqui. Qual que seria o lugar? Bom, definitivamente, para provar comida local, tem que procurar os dim sums locais, por exemplo, como o Dim Typhoon, que é bem conhecido no mundo todo, tem várias franchises, mas... Aqui no Bayern, a gente tem, graças a Deus. É maravilhoso. Mas aqui em Hong Kong, tu vai encontrar muito dim sum em cada esquina, e todos são bons. Não tem um que não seja bom, e vai ser num preço super acessível. Comida chinesa, aconselho a ir em Jordan e provar o street food, que é comida local chinesa, pessoal da China mesmo fazendo, espetinho, hot pot, enfim, esse tipo de comida, então, para a gente se sentir em Hong Kong. Agora, falando de comida boa, western, para a gente ter uma experiência diferente, temos vários restaurantes, o Warbur, Ecriture, Bow Innovation, Caprice. Então, esses são alguns dos melhores. Luiz, que eu trabalhava aqui também, é ótimo. É o Boa, eu fui nele quando ele não tinha nenhuma estrela Michelin. E agora? Aí depois eu voltei um ano depois, quando ele tinha uma estrela, e aí depois, dali para frente, ele virou estrela de vez, Masterchef Austrália, e por aí vai. mas eu fui nele assim, bem no comecinho, 2011, eu acho, 2010, bem atrás, muito tempo atrás. Eu até estava pesquisando essa semana, para a aula, enfim, criando uns materiais, e eu estava vendo quantos restaurantes em Hong Kong que eram estrelados, né? E a gente tem em Hong Kong 43 restaurantes estrelados. Ou seja, é bastante. Hoje no Brasil... Mas eu lembro que em Hong Kong tinha um cara que fazia aquelas, meio que comida de rua lá, um pato, numa esquina em Hong Kong, e ele tinha uma estrela Michelin, na época era o restaurante com a estrela Michelin mais barato do mundo, né? E era só uma esquininha, onde ele fazia um pato, colocava num saquinho lá, com um pato laqueado, e tinha uma estrela Michelin. Não lembro desse, mas tem vários pequenininhos, assim, locais que ganharam a estrela Michelin, assim, tem uma estrela, ou foram recomendados pelo Guia Michelin. Isso tem muitos. Recomendação de Guia Michelin que não ganharam, mas foram encaminhados, tem vários. Sim, a Bibi Gourmand, né? É um dos lugares também que tem muita Bibi Gourmand em Hong Kong. Isso mesmo. Isso mesmo. E para o pessoal que quer procurar trabalho em Hong Kong, né? A pessoa que fala assim, olha, estou estudando inglês porque para trabalhar em Hong Kong ou você tem que aprender cantonês ou inglês. E aprender o inglês é mais fácil do que o cantonês, né? Entendo. O cantonês é um pouquinho dor de cabeça. A pessoa falou, está confiante que o inglês dela está bom, tem um currículo bom no Brasil e quer começar a aplicar para trabalho. A gente falou de algumas empresas, né? Que eles podem aplicar, vários hotéis, aí o cara vai para o LinkedIn, para qualquer plataforma online e começa a aplicar para o trabalho. Mas qual que é a expectativa de salário, assim, que a pessoa vai procurar? Por exemplo, ela entra no restaurante médio, né? Não o mais top, não o mais baixo. Mas o que seria um salário para chefe de partida, demi-chefe, para garçom, para sommelier? Conta um pouquinho, assim, do que você sabe em termos de números, né? Para aquele brasileiro que pelo motivo que seja, ele quer resolver procurar uma experiência internacional. Bom, primeiro é importante ressaltar que Hong Kong não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, não para conseguir visto. E hoje está muito mais difícil do que estava em 2018 quando eu vim. Porque cada vez mais eles estão priorizando os próprios hongkoneses a fazer o serviço. Então, para você poder trabalhar em Hong Kong, primeiro, como você mesmo mencionou, tem que ter um currículo muito bom. você tem que ser diferenciado, tem que ter alguma coisa que os hongkoneses ou chineses não têm para poder agregar naquela empresa. Então, o que acaba trazendo um pouco junto do meu currículo foi todas as experiências que eu tive, também com a cozinha brasileira e o fato de eu falar várias línguas diferentes. Então, isso trouxe junto comigo a oportunidade de estar trabalhando aqui. Então, tenha a primeira certeza que o teu currículo é bom, tem um inglês afiado, se possível, um cantonês, nem eu estou conseguindo, então, né, vamos no mandarim, de vez em quando vai precisar também. E, em questão de salário, o que eu posso te falar é o seguinte, um demi-chefe está ganhando em média 15 a 16 mil, Hong Kong dólar, isso deve dar em torno de uns 13 mil reais. Porque, assim, o cara fala assim, o cara fala assim, vou ganhar 13 mil reais, nossa, vou ganhar bem, né, porque o cara não ganha isso, mas e o custo? É importante, então, que nem eu falei, demi-chefe, esse valor, chefe de partida vai ganhar um mil a mais, seu chefe vai ganhar em torno de 22 a 28 mil, e um chefe de cozinha de 30 para cima, depende do restaurante também, ele vai ganhar uns 30 mil. Vamos pegar um chefe de cozinha, então, né, vai ganhar 30 mil reais, vai ser uns 25 mil, 25 mil reais. Só que de custo, ele vai ter, no mínimo, um aluguel uns 12 a 14, para viver em um lugar muito pequeno. Se tu quiser um lugar um pouquinho maior, tu vai ter que pagar uns 20, e vai te sobrar 10, né? E aí, de custo de vida, um mês aqui em Hong Kong, eu posso te dizer que o mínimo que tu vai usar vai ser 10 mil, porque hoje em dia está bem complicado de conseguir viver com menos de 10 mil Hong Kong dólares. Ou seja, as pessoas acham, e isso é bem importante falar, né, porque toda vez que eu vou para o Brasil, eles me perguntam, ah, quanto que tu ganha? Eu ganho em uma faixa de tanto. meu Deus, mas então, tu está guardando muito dinheiro. Fala assim, como eu vou guardar dinheiro se eu pago 17 mil de aluguel e tem mais 10 mil de custo, fora contas, fora outras coisas, né? Então, sim, é muito caro viver aqui, a gente ganha bem, mas o importante é tu poder negociar com a empresa que tu tiver, de repente eles te ajudarem com uma ajuda de custo para o housing, né? De repente pagar um terço ou uma parte, isso vai ajudar bastante a pessoa quando ela vier. Então, aí o, aquele negócio, né? Então, assim, pela experiência profissional, com certeza vale, né? Na parte financeira, você tem que pesar, né? Tem que ver a sua situação no Brasil para ver se vai valer a pena porque senão você vai trocar a figurinha, né? Mas uma coisa que conta, que vamos dizer assim, como pessoa, né? É a parte de segurança, né? Por exemplo, se a gente comparar hoje Hong Kong ou a China continental com o Brasil, né? Por exemplo, eu, né? Eu saí do Brasil em 2009 e morei na China há muito tempo e mais de 10 anos e quando eu fui escolher o segundo lugar para residir, eu decidi não voltar para o Brasil pela questão da segurança, né? E aqui em Dubai é muito seguro, né? Hong Kong, eu imagino que é muito parecido com a China continental. Muito, muito parecido e bom que você trouxe esse exemplo porque eu também não tenho vontade de voltar para o Brasil justamente pela questão da segurança. Então, eu decidi permanecer em Hong Kong ou se a China, de repente, der uma oportunidade de voltar pela questão de me sentir segura, de poder sair aqui em Hong Kong, por exemplo, se eu sair 3 horas, às 4 horas da manhã sozinha, eu estou tranquila, não vai me acontecer nada. As pessoas não mexem nas suas coisas. Às vezes, tem gente que perde o celular no chão, ninguém pega. Dinheiro, quando cai no chão, a pessoa vai lá, é teu, devolve. Então, é um mundo completamente diferente e eu tenho medo de voltar dessa realidade que eu estou hoje para o Brasil porque é outra realidade, a gente sabe como é que funciona. Às vezes, eu fui nas férias, já tenho que ficar segurando bolsa e todo mundo fala cuidado com teu celular, não tira o celular da bolsa. Aqui, tu anda com o iPhone para lá e para cá porque todo mundo tem. É verdade. Eu estive no Brasil no meio do ano passado e assim, sempre tranquilo ali com o celular, mexendo com dinheiro e minha mãe ficava desesperada do meu lado. Fala, meu, guarda isso, vamos ali, não é assim, não fala essas coisas muito alto porque as pessoas podem escutar. A gente perde um pouco a noção. Aqui em Dubai, você é muito parecido com Hong Kong, você vai no restaurante, você põe sua carteira na mesa para garantir que está reservada a mesa e você vai, porque tem muito restaurante que é aquele sistema que é meio serviço, você vai lá no counter, aí você pede as coisas, paga e volta para a mesa. Então, você deixa a carteira lá, leva só o cartão, pede o que você quer, paga e depois você volta para a mesa. E naquele tempo que você está lá pedindo as coisas, pode passar um monte de gente, ninguém encosta. mas ninguém encosta. Em táxi aqui, é coisa que acontece muito em Dubai, mas muito, muito, até mesmo porque tem câmera dentro do táxi aqui, as pessoas esquecem carteira no carro e você acha, você tem duas opções, ou você dá para o motorista do táxi, ou você entra em contato com a polícia e a polícia vai procurar a pessoa e a pessoa vai na sua casa te pedir e você devolve integral ou a pessoa te devolve integral no caso de você perder, já aconteceu comigo de perder o passaporte com dinheiro dentro e a pessoa que achou devolver com tudo, porque assim, é claro que tem a questão de vigilância, porque tudo é monitorado aqui, mas tem aquela questão também que eles aprenderam a ser assim, a cultura é assim, culturalmente não te pertence, então se não te pertence você tem que devolver para a pessoa. A mesma coisa aqui, a mesma cultura então que Dubai, a gente vivencia aqui diariamente, o pessoal encontra uma carteira na rua, esses dias aconteceu até uma brasileira postou no grupo, eu perdi minha, perdi, perdi minha, Hong Kong, eu perdi minha carteira de identidade em Hong Kong, não deu um dia, uma chinesa tinha postado no grupo que achou no chão, então, é isso que eu gosto, eu sinto pelo Brasil por não ser assim, é uma realidade que a gente não tem no Brasil e a gente tem que ficar sempre se cuidando e cuidando de tudo que está na nossa volta e aqui a gente acaba ficando um pouco desligado em relação a isso porque a gente está muito tranquilo. Sim, mas você falou no começo que a gente estava conversando sobre machismo lá na universidade, mas nos restaurantes em Hong Kong especificamente você sente também que tem essa cultura, mas assim, é muito agressivo ou é algo sutil que incomoda? Como é que é isso em restaurante, em Hong Kong? É muito agressivo, muito agressivo e eu vou dizer, tem que ser muito forte, eu tenho orgulho de mim por tudo que eu passei, por todos os abusos que já foram passados dentro da cozinha, mas muitas mulheres não aguentam, muita gente acaba trocando de profissão ou indo para uma área mais doce, na confeitaria, porque é muito difícil e muito raro você vai encontrar um chinês trabalhando ou um ronconês trabalhando na confeitaria, eles sempre vão mais para a parte quente e, por exemplo, até mesmo no restaurante Michelin, eu era a única mulher trabalhando, então, no etology foi a mesma coisa, eu era a única mulher trabalhando, no nutrition kitchen eu era a segunda mulher trabalhando, então, é muito difícil, principalmente porque isso é uma coisa que é meio clichê, mas é verdade, eu ser nova, eu ser mulher, eu ser bonita, eles olhavam para mim e perguntavam, mas o que você está fazendo na cozinha? Porque em Hong Kong é uma cultura diferente e a cultura de ronconês é pessoas que estão na cozinha trabalhando, seja como chefe, seja como demichefe, não interessa, é pessoas burras, pessoas que não tiveram conhecimento ou não estudaram, então, acabaram indo para a cozinha, então, vários lugares que eu trabalhei e eu falava um pouco do meu currículo, eles falavam o que você está fazendo na cozinha, porque você está trabalhando na cozinha, eles não entendem, né? É, a cultura é meio antiga, né, de pensar de cozinhar assim, imagina, em 2023, você tem cientistas que foram para a cozinha, você tem o próprio Alvin, né, no Boi Innovation, que não era da área de gastronomia, se não me engano, eu acho que ele era engenheiro de som e desistiu, ele tinha uma profissão que não tinha nada a ver com gastronomia, no Brasil, você tem vários chefes de cozinha, o Gluton, né, o chefe de cozinha, ele era médico e resolveu abrir o restaurante, né, porque era mais a paixão dele, né, e mulheres, né, um monte delas, né, você pega a, poxa, como é que chama ela, em Hong Kong, em Hong Kong, em Londres, você pode ter uma chefe lá que eu acho que, assim, ela, se eu não me engano, ela é engenheira e aí ela resolveu mudar para gastronomia e faz um trabalho fantástico lá em Londres, então, assim, as pessoas, é que a pessoa, muita gente, assim, não faz ideia de quanto química, física, você tem que entender para poder cozinhar, e para você poder gerenciar uma cozinha, principalmente quando ela é grande, né, por exemplo, eu trabalho em hotéis, e trabalhei com catering corporativo, o quanto de logística você tem que entender, né, porque você servir 2.500, 3.000 refeições por dia e gerenciar um time X lá com 25, 26 pessoas para produzir esse montante de comida todo dia e não deixar sobrar e não deixar ter perda, as pessoas não fazem ideia, assim, do volume de informação que um chefe de cozinha acumula durante os anos para ele poder entregar um produto excelente no final ou no mínimo bom, não vou nem dizer excelente, para entregar no mínimo bom, o cara tem que ter muito conhecimento assim, de química, física, matemática, logística, design, você tem um monte de excelentes chefes de cozinha que mais do que cozinhar eles empratam maravilhosamente bem porque eles entendem muito de design, de cor, então assim, um arquiteto e um chefe que sabe desenhar muito bem pratos, eles estão no mesmo nível de conhecimento intelectual e as pessoas não verem isso. Não, é bem isso que você mencionou e é um pouco triste ao mesmo tempo de ver Hong Kong uma cidade tão para frente ainda nessa questão da cozinha bem machista que aos pouquinhos está tentando incrementar mulheres nas cozinhas vendo a mulher de outra forma mas ainda está indo bem devagar o último lugar que eu trabalhava que você mencionou agora no último lugar eu estava como suchefe eu estava como executivo suchefe e a gente fazia seis mil refeições por dia um time de trinta e cinco pessoas é muito serviço é muito trabalho é muita gente para cuidar é muita coisa por trás que ninguém sabe e o Brasil está muito mais na frente nessa questão do que a Ásia porque no Brasil a gente tem muita mulher boa aí trabalhando como chefe de cozinha sendo respeitada fazendo nome na história e infelizmente o resto do mundo ainda não sabe ainda não chegou aqui essas informações hoje eu falo com os meus alunos ah você conhece algum chefe de cozinha do Brasil eles não conhecem nem o Alex Atala então está feia a coisa aqui ainda a gente precisa trazer muita informação para cá é não só dos chefes mas como dos produtos e da gastronomia então assim quando eu perguntei para você antes é assim então assim em Hong Kong existe uma uma possibilidade de negócio uma oportunidade porque assim não existe restaurante de gastronomia brasileira brasileira independente do nível pode ser uma churrascaria pode ser um boteco com uma baladinha pode ser um restaurante mais gourmetizado pode ser um restaurante parecido com o do Rodrigo Oliveira que leva comida nordestina para a mesa mas de uma forma bem bonita então assim não é um restaurante gastronômico mas é um restaurante que serve uma comida bonita e muito boa então assim Hong Kong tem um certo potencial que não precisa ser um restaurante grande também se você pegar um restaurante charmoso pequeno bonito e a nossa cozinha tem muito para oferecer e diferentes conceitos que podem ser montados exatamente em relação até a cozinha brasileira a gente está realmente sem opções em Hong Kong qualquer pessoa que fosse querer abrir um restaurante em Hong Kong existe um mapa de ideias que pode ter eu nunca aconselharia abrir coisas que já tem excesso porque Hong Kong tem muita coisa por exemplo tem muito restaurante mexicano muito restaurante italiano e muito restaurante francês agora o que tu vê pouco comida brasileira comida peruana comida chilena comida da América do Sul tem muito pouco isso é uma coisa que de repente se alguém um dia tiver interesse em investir é um bom investimento outro ramo que não tem aqui isso realmente não tem é escasso e existe só um lugar onde eu consigo encontrar produtos saudáveis produtos para quem tem intolerância a lactose por exemplo ou gluten free ou quito hoje a gente não tem nenhum lugar que tu vá que tu possa sentar e pedir uma comida assim não existe existe um supermercado que eu posso comprar um pão que vem lá de Londres mas não tem um café não tem um restaurante não tem nada para quem tem problema com esse tipo de dieta ou restrição então também é um ótimo negócio aqui em Dubai já está um pouquinho mais evoluído tem vários não vários mas assim não é difícil achar café e restaurantes assim por exemplo 100% gluten free não só gluten free mas assim por exemplo vegano e gluten free foi uma coisa assim que para mim eu fui num café junto com a minha esposa um tempo atrás ela levou e falou vamos nesse restaurante aqui que ele é vegano tal de repente a gente vê uma experiência diferente aí tem toda uma vibe né porque o pessoal faz umas coisas assim meio que hindu eles dão aula de yoga lá mas não é comida indiana né então assim eles tem hambúrguer eles tem hot dog eles tem massa eles tem risotos tem alguma coisa de cozinha indiana também né que ele panertiza aquelas coisas e e o que eu achei engraçado foi assim nós somos 100% veganos e somos 100% gluten free eu falei caramba né eu falei assim eu não sabia que existia essas coisas não não Hong Kong tá bom a frente de muita coisa mas em questão de comida né na indústria eles estão bem bem atrás e essa questão de alergias intolerância eles não tem nem ideia eles não sabem o que que é eles não sabem a diferença de vegano e vegetariano muitos não sabem então ainda tem um campo aí pra gente expandir espero que expanda logo porque eu como intolerante a glúten que sou sofro muito aqui muita coisa é mesmo não encontra porque não não encontra deixa de comer porque não tem opção então então se a gente conseguir passar esse vídeo pra algum investidor você pode virar uma consultora gastronômica ou até uma parceira né com vários conceitos né estamos aí mas prepare o bolso investidores você imagina que montar um restaurante em Hong Kong alguma coisa sei lá entre 200 e 300 metro quadrado um restaurante pequeno né porque em Hong Kong como eu imagino que eles respeitam bem a legislação um terço vai ser cozinha e um pouco de área de armazenamento você vai sobrar 200 metros pra fazer a sala de jantar com depósito e bar e tal você imagina que o cara investe quanto em Hong Kong por metro quadrado construído aí eu não sei te dizer por metro quadrado mas eu posso te dizer um valor real de um investimento porque eu pouco tempo atrás tava tentando fazer uma abertura de um restaurante por aqui ia ser um restaurante bem pequeno pra 35 covers não mais do que isso e o investimento inicial vai em torno de 2 milhões Hong Kong Dollar ou outro dólar Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar então que é um milhão e meio de reais milhão e setecentos é isso aí é mais ou menos não aqui em Dubai é mais caro aqui em Dubai você precisa de um milhão de dólar aqui pra abrir qualquer coisinha aqui aqui é tudo muito caro mas aí a gente deixa de abrir porque a gente pensa que com um milhão e setecentos no Brasil tu faz um baita de um negócio né se você põe lá na faz um investimento na bolsa de valores você põe no tesouro selic ou até na própria poupança agora pagando 13,5% você faz uma bola de neve lá imagina sem ter dor de cabeça nenhuma 13% ao ano você deixou um milhão na conta no final do outro ano você tem 130 mil exatamente a conta fecha é 10 mil por mês no bolso assim garantido né por isso que o meu plano de negócio eu deixei em stand by tá mas falando disso aí por exemplo a Luísa se ela falar assim olha hoje eu tenho um milhão de dólar aqui pra montar o restaurante não pode investir não pode comprar casa nada pra abrir o negócio qual que seria o conceito do restaurante da Luísa o que você faria em Hong Kong hoje hoje com certeza eu abriria um restaurante café voltado na área saudável que é o que está em falta hoje em Hong Kong então eu queria suprir o que o mercado não tem né mas eu moro em Xangai um tempão e lá em Xangai tem bastante coisa assim nessa área saudável você tem alguns cafés com comida vegana você tem muita coisa com comida natural pra quem gosta de comer com low carb né ou tudo separadinho a pessoa quer escolher o que ela vai eu sempre imaginei que o Hong Kong sempre estava na frente dessas coisas eu me senti um pouco frustrada com isso porque eu também achava isso e eu estou sempre procurando informação indo atrás de restaurantes que abriram pra ver o conceito pra ver se eles tem alguma coisa diferenciada infelizmente o pessoal vai sempre pro mesmo lado aí uns seis meses atrás até abriu um café eles se denominam como Quito né mas eu fui lá fui conhecer o café realmente mas eles tem três opções no cardápio ou seja o restaurante cabe quatro pessoas sentadas um restaurante extremamente pequeno e eu falei não peraí isso aqui não é o que o pessoal precisa o pessoal não precisa de uma opção de café da manhã um muffin e uma quiche eles não querem isso eles querem comida eles querem poder comer uma comida de verdade ou um doce que seja ou que alguém que seja diabético possa comer um no sugar é isso que eu sinto falta aqui um lugar onde tu pode se sentir como se tu estivesse num restaurante não num lugar de comida saudável mas num lugar bacana comendo uma comida saudável com as restrições que tu precisa e ainda assim ter o sabor que a gente come numa comida normal né então é isso que falta aqui e isso eu investiria com certeza legal bom saber bom saber agora você falou assim começou a cozinhar com 13 anos né como é que começou essa aventura da Luísa na cozinha com a avó a avó já era cozinheira muitos anos era professora inclusive na minha cidade ensinava outras mulheres a cozinhar ela participou de vários campeonatos quando eu já tinha seis anos eu já estava indo à cozinha ajudando ela a brincar de comidinha que nem ela fala que eu enchi o saco né mas com 13 eu comecei a ajudar mesmo né comecei a trabalhar ela me pagava por hora e aí que eu entrei nesse ramo mas eu me apaixonei mesmo pela cozinha que foi assim onde eu decidi a cozinha se tornar a minha profissão né aí foi quando eu fui pra China a primeira vez em 2009 2009 a gente chegou quase junto né então só que eu fui direto pra Pequim né tu sempre tava mais pro norte é melhor de morar né menos frio eu tô mais do sul até na China né até na China até na China legal e aí se o pessoal quiser procurar você aí pelas suas mídias sociais fala pra turma aí qual que é o seu Instagram seu LinkedIn se alguém quiser fazer pergunta alguém quiser investir com você e quiser te achar diretamente então podem me procurar no Instagram é Luísa Dala Chiesa podem também me adicionar no LinkedIn não uso muito Facebook mas estamos aí podem me chamar lá no Instagram normalmente eu respondo todo mundo estou aberta as perguntas abertas para investidores que querem investir na Ásia qualquer lugar na Ásia estou aberta a propostas e é isso foi um prazer estar aqui com vocês hoje obrigada Geraldo por ter me convidado prazer foi nosso o próximo assim como a gente tá começando a engatinhar aqui com o nosso webcast o próximo vai ser a próxima visita que você fizer aqui a gente vai fazer uma live fazer direto como a gente tá no aprendizado então a gente vai gravar vai editar pra fazer uma coisa legal mas o próximo a gente vai fazer assim com uma live pra todo mundo mas de qualquer forma eu vou deixar embaixo aqui pro pessoal quando a gente for fazer o upload do vídeo no youtube e também pro podcast no spotify a gente vai deixar no link o seu instagram o seu face e o seu linkedin pro pessoal te contactar tirar dúvida quem quiser conversar com você e o prazer foi nosso de ter você aqui porque a gente na china a gente conseguiu se ver duas ou três vezes só no tempo que a gente morou lá é verdade mas foi muito bacana foi uma espécie incrível boteco lá é acho que tá lá ainda deve tá lá ainda não sei mas não deve ser a mesma coisa sem você lá a comida não é tão boa não isso eu posso garantir isso eu tenho certeza isso eu posso garantir a gente tá com um projeto aqui de a gente querer trazer alguma coisa pra cá também não sei se vai ser boteco mas a gente tá trabalhando pra trazer um um conceito aqui pra Dubai que não seja churrascaria porque churrascaria o mercado é grande aqui você tem fogo de chão você tem Texas de Brasil vários hotéis né por exemplo tem um o Frevo que foi o primeiro churrascaria que abriu no no Golfo né então tem muita coisa aqui nessa área de churrascaria mas outras coisas padaria café bar lounge aí falta bastante coisa também assim aqui os árabes assim eles conhecem muito pouco da culinária brasileira quando você vai pra cozinha latino-americana peruano mexicano até argentino é melhor tem mais opções mas de gastronomia brasileira é basicamente só churrasco mesmo não que não seja bom né mas assim eu acho que a gente tem muito mais pra apresentar muito mais com certeza do que o do que só churrasco né porque churrasco é uma parte pequenininha um todo né que a gente tem né não isso vamos fazer assim foi um prazer enorme ter você aqui a gente vai marcar uma próxima daqui a alguns meses e aí vai ser live combinado estamos aí obrigado obrigado pelo convite obrigado você foi um abraço uma boa noite obrigada tchau 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 Obrigado.